É basicamente inegável que neste ano de 2020 estão ocorrendo muitos fenômenos meteoríticos no Brasil. A verdade é que é muito comum que essas rochas espaciais cruzem o caminho da Terra, afinal, todos os dias isso acontece. Mas de fato, os grandes eventos que vimos este ano, como no caso do Rio Grande do Sul, do Ceará ou até mesmo do Pernambuco, são raros. E agora, mais um fenômeno foi visto, ouvido e até mesmo sentido em território brasileiro, mais precisamente na Bahia, nesta segunda-feira, 26 de outubro de 2020. E neste vídeo, vamos entender exatamente o que aconteceu, bem como ver os registros do fenômeno. Oi gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço e desde já peço a você que aperte o botão inscrever-se aí embaixo e deixe o like aqui no vídeo que é muito importante. Apesar de muitas rochas espaciais estarem caindo no Brasil neste ano de 2020, nenhuma delas tem relação entre si. Fica até o final que você vai entender o porquê. Desta vez, um enorme meteoro cruzou o céu de diversas cidades da costa baiana, mais precisamente às 21 horas, 29 minutos e 15 segundos desta noite do dia 26 de outubro. Maior parte dos relatos ficaram concentrados nas cidades de Ituberá, mas pessoas nos arredores também relataram ter visto o clarão seguido de um forte estrondo e tremor, muito provavelmente gerada pela onda de choque no momento da explosão em que a rocha espacial entrou na atmosfera da Terra. As imagens foram registradas pela rede de monitoramento meteorológico do clima ao vivo com câmeras espalhadas pelo país em pontos estratégicos para registrar raios, chuvas e tudo o que acontece em nossa atmosfera. Eventualmente, essas câmeras também pegam rochas espaciais cruzando o céu. As primeiras imagens deste fenômeno foram registradas na cidade de Itaberaba e revelam um meteoro com magnitude de aproximadamente menos 10, o que significa que foi razoavelmente brilhante, pois quando falamos de escala de magnitude na astronomia, quanto menor o número, mais brilhante um objeto celeste será. A segunda filmagem foi feita na cidade de Itirá e revela igualmente os detalhes belíssimos do fenômeno, mas com algumas nuvens na frente. O meteoro durou cerca de 5 segundos e, acredite, é possível que tenha caído meteoritos em solo, já que a rocha espacial finalizou sua queima a apenas 10 quilômetros de altitude. As filmagens falam por elas mesmas, foi um verdadeiro espetáculo cósmico. Bom, como boa parte das pessoas que acompanham o canal sabem, eu moro na Bahia, mas precisamente em Conceição do Coité, e aqui eu tenho uma câmera ligada à rede brasileira de monitoramento de meteoros, a Bramon. Essa câmera fica registrando o céu todas as noites, e nesta noite ela estava ligada. Eu estou localizado a aproximadamente 240 quilômetros do local onde um meteoro brilhou, então possivelmente a câmera deve ter registrado, porém na minha região naquele momento estava cheio de chuvas com raios, o que fazia o céu brilhar muito naquele momento. A minha câmera capturou um forte clarão em um horário muito próximo do ocorrido, mas por conta justamente das tempestades, eu não posso afirmar com 100% de certeza de que este clarão que vocês estão vendo agora foi proveniente da rocha espacial. Mas apenas a título de curiosidade, vocês estão vendo a filmagem em questão na tela. Mas enfim, agora vamos ao que todo mundo quer saber, por que tantas rochas espaciais estão caindo no Brasil neste ano de 2020? A resposta curta é que nada demais está acontecendo, acontece que agora temos mais câmeras disponíveis e filmando o céu e esses fenômenos agora raramente vão passar despercebidos. Para haver alguma relação entre os meteoros do Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco, as órbitas calculadas para essas rochas espaciais teriam de ser semelhantes ao ponto de indicar que estariam vindo de um mesmo corpo parental, ou seja, um asteroide. Mas isso é de longe o que realmente acontece, nenhum dos eventos possui qualquer relação, todos possuem suas peculiaridades e características. Bom, e como já virou tradição aqui no canal, eu vou perguntar para vocês, aonde vocês acham que vai cair o próximo meteoro aqui no Brasil? Deixe um comentário aí onde você acha que vai cair! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão inscrever-se aí embaixo, deixe o like aqui que é muito importante, agora na tela está aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima!